Olá, sou o Lucas do Papo Dal. Hoje vamos entrevistar uma pessoa especial e querida. Ela que já foi a minha professora de natação quando eu era bebê. E também ela já foi a minha professora de educação física. Seja bem-vinda, tia Fernanda. Muito obrigada, Lucas. É uma honra estar aqui ao seu lado, conversar com você um pouquinho. Lembrar de quando a gente fazia aula junto, né? Você no meu colo, depois você cresceu e já foi para a escola e foi meu aluno novamente. Estou muito feliz de estar aqui com você. Tia Fernanda, por que eu fui na natação? Você tinha recebido alta da fisioterapia. Quando os bebezinhos nascem com síndrome de Dow, eles começam a fazer algumas terapias. Fisioterapia, fono e outras terapias. E você tinha recebido alta da fisioterapia. Você já estava andando. Então, a fisioterapeuta te deu alta e você foi para onde? Para a tia Fernanda, para aprender a nadar. Ali você ia adquirir outras habilidades que não teria como você adquirir na fisioterapia. Foi um processo de desenvolvimento para você. Para você ficar mais forte, trabalhar a sua musculatura, trabalhar a coordenação motora, a respiração. A natação é muito completa. Então, toda criança deveria fazer a natação para desenvolver mais. E você foi. E virou um peixinho. E eu fui estudar na escola de Anglose. Eu te encontrei na escola. E você foi a minha professora de educação física. Sim. E também você foi a minha amadinha do pré. Isso, isso. E o que eu fiz no pré? Que eu te dei um presente? Dei um presente para a turma toda. Foi um CD. Isso. E até hoje eu guardo de lembrança daquela época. A tia fez uma historinha que vocês eram o personagem. E você fez um gol nessa historinha. Isso. Né? E você foi meu aluno de educação física. E como a educação física é importante, né Lucas? Para você, para todas as crianças, não é? Para trabalhar a coordenação motora grossa. Preparando a coordenação motora fina. Trabalhar o equilíbrio. Fortalecer a musculatura. O portador de síndrome de Dow, a musculatura dele geralmente é hipotônica. Ela é mais fraquinha. Precisa ser trabalhada. Por isso as crianças demoram mais para andar, demoram um pouco mais para falar. Então quando a gente faz esse trabalho desde pequenininho, igual foi feito com você, eles desenvolvem rápido, vocês desenvolvem rápido, andam, praticam esporte, andam de bicicleta. E a educação física, depois da natação para você, foi um caminho. Né? Você aprendeu a nadar, você trabalhou ali as qualidades da natação, a importância do trabalho do meio líquido. E depois você foi trabalhar a educação física. Que a gente trabalhava equilíbrio, força muscular, coordenar movimentos das mãos, dos pés. Não é isso? E tantas outras coisas, o ritmo, a música. Você lembra quando a gente dançava nas festas juninas? Sabe o que eu me lembro? Que você gostava muito de dançar com a Isabela. A Isabela era o seu par preferido. E você era o par preferido da Isabela. Era sua melhor amiguinha na época. Né? Aí sempre quando a tia fazia uma dança, você participava e ela dançava com você. Não é verdade? É. Então na educação física a gente além de trabalhar a coordenação motora, a musculatura, o equilíbrio, também a gente trabalha o ritmo. E como é bom saber dançar, não é? A gente trabalha a socialização, você trabalha com os coleguinhas, você tem mais amigos, você faz as brincadeiras junto. Então é um trabalho também social, né? Que você começa a ter mais coleguinhas, amigos e ali vocês formam uma turminha bem unida, uma turma alegre e que tudo que vão fazer, vão fazer juntos. Um gostando do outro, um ajudando o outro. E isso é muito importante, né? A gente crescer com amigos, ter amigos. Não é verdade? É. Quais são os amigos que você lembra daquela época? Além da Isabela que eu te lembrei. Eu me lembro de todos os meus amigos e até hoje eles já formaram agora. Saí aqui de Canaxinga, fui fazer faculdade fora. Chefe é nada. Tem algumas atividades que não podem fazer. Lucas, é assim. À medida que você vai crescendo, você vai fazendo os exames para ver se está tudo ok na parte da coluna. Para ver se você pode ser liberado ou não para fazer atividades. Quais são essas atividades que tem que ter uma observação mais clara? Por exemplo, virar de cambalhota, o rolamento, né? No colchão ou no tapete ou no chão. Na piscina, os mergulhos. Surfar. O futebol, dependendo por causa do contato, de trombada, cabeça, você vai cabecear a bola. Então, Lucas, toda pessoa com síndrome de Down, se ela ainda estiver com a instabilidade atlanto, ele não pode fazer essas atividades como mergulho, surf, rolamento, que é virar de cambalhota, o futebol, por causa do contato que pode dar uma cabeceada com o outro, ou corpo com corpo. Só depois de um laudo médico liberando para esse tipo de esporte, aí sim ele pode praticar tranquilamente. Mas antes disso, ele é bom evitar. Somente isso. No mais, Lucas, pode fazer tudo. Dançar, correr, andar de bicicleta, nadar, jogar bola. Não é? O que mais você gosta de fazer? Eu gosto, é exatamente o que você falou, nadar, jogar bola, andar de bicicleta. E andar a cavalo. Também. Também, né? É bom demais, né? E o andar a cavalo é melhor ainda, sabe por quê? Ele melhora a postura. É ótimo para a síndrome de Down, para qualquer criança, para a gente que é adulto, né? Porque melhora a postura, fortalece a postura, o seu equilíbrio melhora. Sim, Fernanda, você é a mãe do Antônio, meu amigo, que também é síndrome de Down. E como foi? Como foi com o Antônio? É. Olha, Lucas, foi assim. Eu já tinha dado aula para você e para algumas outras crianças lá em Patinga, quando eu morava lá e dava aula de natação lá. E via que vocês eram capazes de fazer tudo. Quando o Antônio nasceu, depois de 11 anos que eu tinha dado aula para você, o Antônio nasceu, eu comprei um tanto de livro para estudar. Como que eu vou fazer com o meu filho? E os livros falavam assim, que vocês não aprendiam nada, que vocês não iam dar conta de nada. Sabe o que eu fiz com esses livros? Joguei fora. Falei, não. O Antônio? O Lucas, super esperto. Os meus outros alunos, super esperto. Eles aprendem tudo, eles fazem tudo. O Antônio também vai. Vai ser também um menino esperto. Aí começa a estimulação. Nós mães de crianças com síndrome de Down, nós temos que colocar os nossos filhos para começar a desenvolver cedo. Com dois meses. Se não tiver feito nenhuma cirurgia, se tiver tudo ok com saúde, vamos começar as terapias. Então, com dois meses o Antônio começou com fisioterapia. Depois veio a fono. Com um ano e meio o Antônio estava andando. Com um ano e onze e meio, sabe onde que o Antônio estava? Lá na escola o professor Jair Ogrosso estudando. Com a turminha dele. E assim nós fomos fazendo com o Antônio. Natação, andar a cavalo, praticar esporte, futebol. Como ele gosta de futebol, né Lucas? Você já viu? Já. Como ele gosta. E ele começou a desenvolver. Então é importante que a gente deixe, por um lado, aquela teoria de que vocês não vão aprender. Porque vocês aprendem tudo. E é importante que a gente coloque vocês em todas as terapias para vocês desenvolverem, estimulando cada dia mais. Para vocês se tornarem pessoas inteligentes, espertas e profissionais. Olha só, hoje você está me entrevistando. Né? Você foi meu aluno e hoje você está como repórter me entrevistando. Olha que bacana. E Fernanda, deixa um recado pelos pais que têm os filhos que é síndrome de Down. Que não duvidem da capacidade dos seus filhos. Que eles são capazes de tudo. Tudo. Que estimulem os seus filhos desde o primeiro dia que ele nascer. Toda estimulação que começa cedo, a estimulação precoce que a gente diz, ela dá super certo. Não tratem os seus filhos como coitados porque eles não são. Eles são capazes de fazer tudo. Eles só têm algumas características diferentes dos outros crianças. Eles demoram só um pouquinho mais para fazer determinadas coisas que os outros já fazem. Mas eles são capazes de fazer. Não duvidem da capacidade dos seus filhos. E eu quero agradecer a presença especial da tia Fernanda aqui do meu programa do Papo Down. Eu que estou super feliz de estar aqui do seu lado. Levando esse Papo Down com você. Que dê meu abraço. Se você gostou, curte, comenta. Até o próximo programa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.